Bom, Burundanga, que está em nome, que está usando Denkaya, está de uma substância que se chama escopolamina, ou escopolamina. Escopolamina é um remédio que você pode usar para crânio, e escopolamina também é uma dose alta, que chega no cérebro, e por razão, é uma pessoa que tem confusão, que não sabe onde está, e por favor obedecer qualquer outra pessoa, passou como, não está sentindo onde está, não sabe onde está, então qualquer pessoa com o vínculo dele, e expliquei como poder resolver a situação, e vai fazer o caso. O que é escopolamina, está peligroso, ou Burundanga está peligroso, passou, é por favor usar de uma maneira, com uma pessoa, não está de parar, é por favor usar den bebida, de compasso, é notinho rolo, é notinho smack, por lo tanto, é por favor botar den qualquer bebida, não importa se está alcohólico ou não, e tapicei qualquer pessoa, por estar vítima de uma pessoa que usa outro hende para fazer algum delito. É a melhor maneira para evitar, não descuidar boas bebidas, ok? Se você está de um lugar, caminatinho ou pende, então, você vai para o banho, por exemplo, e não vai, não vai, não vai, não vai dar boas bebidas, então vem o seu bebê, ou você acaba de beber, e agora você vai para o banho, então vem o seu bebê, quem está, sirve, é bebida, e agora está pendente de bebida, para que nenhuma outra pessoa chega e para a venda de sustancias de bebida. Então, escopoamina, ou conhecida por um callo como Burundanga.